Eu acho isso muito bonito, não reduz nada em relação ao Romero, não muda nada, mas sem dúvida alguma, esse comportamento do Balbuena, para mim, foi um negócio marcante. Flávio, aproveitando que o Vessone lembrou esse jogo contra o Palmeiras, esse jogo emblemático contra o Palmeiras, ele ficou marcado também por causa da selfie do Romero, na comemoração, e o Romero, naturalmente, é um jogador que você, como diretor, conheceu bastante ali naquele ano de 2017, e você disse que acompanhou, desde a sua saída, o Corinthians como torcedor. Te impressionou a novela que se transformou o processo de renovação e depois saída do Romero do Corinthians, até sendo atualmente ironizado pelo presidente André Sanches? Olha, vamos lá, dá para explicar direitinho o caso do Romero, deixa eu ver aqui, que já estou com a bateria fraca aqui, mas nadando. Veja só, o caso do Romero, para mim, um jogador incompreendido e injustiçoso, de raça, que vê uma camisa, que transpirem, que busca cada bola como se fosse a última, esse é um exemplo do Romero, um exemplo de um jogador que fez muito mais até daquilo que ele poderia fazer tecnicamente. As suas limitações eram superadas pela vontade. No caso de ele não ter ficado, é muito difícil. Quando você tem um empresário atrás e você é dominado por esse empresário, e isso aconteceu, na minha visão, com o Romero, eu sempre me dei muito bem com ele e o cumprimentei depois que ele saiu também, mas foi equivocado, na minha forma de ver, ele não continuar no Corinthians. Ele praticamente está apagado lá na Argentina e ele era alguém que a gente gostava muito no clube e era o único jogador que recebia em dólares. E isso dava até alguns problemas, desconforto na área de pagamento e tal, mas tudo bem. Em relação ao Romero, houve um empresário que quis levar embora e ele também somou para isso, mas em contraponto eu tenho que falar de um grande caráter. Tenho que falar do Balbuena. O Balbuena sabia que ia embora, sabia que poderia ir, faltava dois meses para terminar o contrato, sem custar um tostão, ele simplesmente, dois meses depois, estaria livre para assinar com quem quisesse. Conversei com ele várias vezes, no hotel a última vez, um dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Ele disse o seguinte, não vou sair pela porta dos fundos. Quando ele estava para sair, eu já não estava mais lá, mas lembrava desta frase do Balbuena. Veja o caráter. Ele assinou um contrato onde o Corinthians se comprometeria a vendê-lo por no mínimo 5 milhões de euros, eu não sei se euros ou dólares, e que só assim ele sairia do clube. Ele poderia ir embora de graça, o Corinthians poderia não ganhar nada, era só ele esperar 60 dias, era esperar 60 dias, ir embora e vender pelos 5 milhões para ele mesmo, ele já deveria estar sabendo que poderia ser comprado pelos 5 milhões. Ele, no meu modo de ver, ele doou ao Corinthians, ele se entregou ao Corinthians cerca de 5 milhões de euros, que poderia ser dele, que poderia ser do empresário, e esse cara fez isso. Ele pediu o contrato dessa forma, sabendo que iria sair, mas não queria deixar o Corinthians na mão. Eu acho isso muito bonito, não reduz nada em relação ao Romero, não muda nada, mas sem dúvida alguma, esse comportamento do Balbuena, para mim, foi um negócio marcante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí